E aí E aí E aí E aí Nabô E aí Eu topo nada E aí E aí Chorando no travesseiro O que é isso? Jogando mercenários do HS Aí você tá mentindo, velho Aí eu sei que você tá mentindo Aí você não tá nem escondendo A mentira Nada dessa frase fez sentido Ok, nós vamos fazer a chinesa com Nabô, né? Nessa Cheguei da balada agora Toco um cassinão Olha, isso é muito aleatório O que você tá pedindo E aí 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 Nossa, faz muito tempo que eu não vou numa balada Faz 10 mil anos que eu não vou numa balada Faz 10 mil anos que eu não vou numa balada Eu nem sei como que Como funciona uma balada Hoje em dia Isso aqui foi um erro, né? Isso aqui foi um erro, né? Ele não melhora não, isso E aí E aí E aí E aí É boate? Do que a galera chama hoje as baladas? O que a galera descolada chama as baladas? Mano, eu vou jogar dois de gol de fora aqui. Eu não quero jogar dois de gol de fora aqui. Mas nós temos alguma alternativa? Nós não temos alternativa, né? Nós temos que jogar dois de gol de fora aqui. Nossa, jogar dois de gol de fora é muito ruim. Tanto que eu não farei isso. Tão ruim que eu nem vou fazer. No fundo. Nossa. Pagamos caro por isso. Sério mesmo? Prestor ou o Shaker? Shaker, né? Acho que o Prestor tem um corpo um pouco melhor. Eu não sei. É meio close, né? Safada. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Falei que eu já vou. 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 Agora eu queria ter pego o Ground Shaker. Falei que eu já vou. 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 Caiu errado o negócio. Falei que eu já vou. Falei que eu já vou. Falei que eu já vou.